Nesse vídeo, vamos dar sequência ao estudo do teste do RAST. No vídeo anterior, nós vimos a fundamentação do teste, a sua aplicação, e eu deixei para vocês um exemplo para que a gente possa, então, calcular o que é possível ser calculado pelo teste do RAST. Você aplicou o RAST em um grupo de atletas como parte de uma avaliação neuromuscular. Observe abaixo os resultados do teste de um avaliado que tem 80 kg. Opa, nós temos uma informação importante aqui. A massa corporal, o peso corporal do indivíduo, que é 80 kg, e esse indivíduo, de uma maneira didática, simples para poder explicar o desenvolvimento dos cálculos, executou os sprints máximos, em capacidade máxima de realização de trabalho, em 4 segundos no primeiro sprint, 5 no segundo, 6 segundos no terceiro, quarto, quinto sprint, e 7 segundos no último sprint. Bom, então vamos encontrar a potência de cada sprint, já que nós temos estes valores registrados, que a partir desses valores é que nós vamos encontrar tudo o que é possível ser encontrado em termos de potência e resistência na aeróbia. Só para lembrar vocês que a fórmula que é utilizada é essa que vocês estão vendo na tela. A potência é igual à massa corporal do indivíduo, M de massa, vezes a distância ao quadrado, que no teste do Rast é 35, dividido pelo tempo ao cubo, que é o tempo do sprint em segundos. Eu já deixei separadinho para vocês aqui, então, cada sprint já colocado os valores de massa, distância e tempo. Olha só, o primeiro sprint não foi 4 segundos, então está ali, a potência é igual a 80, então, onde é que saiu esse 80? É a massa corporal do indivíduo, 80 quilogramas. E o que é o 35 mesmo? 35 é a distância do teste do Rast, que já está aqui ao quadrado. O que vai mudar em relação aos sprints é o tempo. No primeiro sprint foi 4 segundos, no segundo sprint foram 5 segundos, no terceiro, no quarto e no quinto foram 6 segundos cada sprint, e no último, neste exemplo didático, foi de 7 segundos. Vocês podem perceber, então, que a massa corporal e a distância não se alteram pela fórmula, o que altera são os segundos nos sprints. Portanto, nós teremos potências diferentes entre os sprints, exceto, é claro, aqui no terceiro, quarto e quinto, que vai ser igual, porque o exemplo deu igual 6 segundos. Muito bem, lembre-se que a potência é registrada em watts, na unidade de energia. Aqui eu já fiz a resolução do cálculo para vocês. O primeiro sprint deu 1.531,25 watts, o segundo, 784 watts, o terceiro, quarto e quinto, pela coincidência do exemplo, 453,7 watts, e o último sprint deu 285,71 watts. Tá certo? Vocês podem perceber que o primeiro sprint foi muito superior ao último sprint. Isso é normal acontecer, devido que no primeiro sprint o indivíduo tem muito mais condições de realizar em máxima capacidade de trabalho. O último sprint, ele tem um acúmulo de lactato advindo da sequência dos sprints, e é muito provável que ele vá perdendo potência, que o avaliado vá perdendo potência. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos que o primeiro sprint, ele foi a potência máxima, e esse é a potência mínima. Tá aqui. A potência máxima absoluta, e a potência mínima absoluta. Para encontrar a potência média, que é o outro dado absoluto que nós encontramos, basta fazer o seguinte, a soma de todas as potências e dividir por 6. Eu não quero encontrar a média da potência, basta eu somar todos estes valores aqui, que já está aqui embaixo para vocês, e dividir por 6. E nesse caso, então, nós encontramos a potência média. A soma das potências deu 3.962,06 watts, que ao dividir por 6, nós temos, então, 660,34 watts como potência média. Lembrando, pessoal, que este valor, potência máxima, potência mínima e potência média, são valores absolutos. Até agora, nós não falamos sobre o peso corporal do indivíduo. Apesar que, para encontrar estes valores, nós usamos a massa corporal. Só que nós não falamos ainda sobre a potência relativa, que agora sim, leva em consideração o peso corporal do indivíduo. Olha só, para encontrar a potência máxima relativa, basta pegar o dado de potência máxima absoluta, que foi 1.531,25, que foi o primeiro sprint, e dividir por 80. Está aqui, potência máxima relativa, 19,14 watts por cada quilograma de peso desse indivíduo. Se nós fizermos isso para a potência média, que foi 660,34 dividido por 80, nós temos 8,25 watts por quilograma de peso, em média, em relação à potência desenvolvida no teste. E a mínima também é fazer a mesma coisa, só que fazer agora com o valor mínimo, 285,71 por 80. Encontramos 3,57 watts por quilograma de peso. Então, percebam que estes valores são relativos. Relativos ao quê? Relativos ao peso corporal do indivíduo. Se nós testássemos um indivíduo que pudesse fazer um sprint em 4 segundos, que foi o primeiro sprint, mas ele pesasse 70 quilogramas, nós teríamos valores diferentes. É por isso que a potência é dependente da massa corporal, da distância e do tempo deslocado. Bom, e o índice de fadiga? O índice de fadiga é calculado de duas formas. Ele é calculado em watts por segundo, que leva em consideração esse cálculo, potência máxima menos a potência mínima, valores absolutos em watts, dividido pelo tempo total dos sprints. E ainda também nós podemos calcular em porcentagem, em que o cálculo é desenvolvido pela potência máxima menos a potência mínima em watts. Então, é igualzinho aqui na primeira fórmula, só que agora a divisão é pela potência máxima. Repete-se o valor que está aqui de potência máxima. Vamos, então, fazer o cálculo. Olha só, em watts por segundo, não foi 1.531,25 que foi o primeiro sprint menos 285,71 que foi o último sprint? Pois bem, nós fazemos, então, essa diminuição e dividimos por 34. De onde surgiu esse 34? Esse 34 foi o tempo total dos sprints. 4 segundos mais 5 segundos mais 6 segundos mais 6 segundos mais 6 segundos mais 7 segundos. Foi o tempo total em segundos dos sprints. ou seja, o indivíduo demorou 34 segundos para executar os sprints. Ok? Se nós fizermos o cálculo, encontra-se o valor de 36,63 watts por segundo. No caso da porcentagem, nós temos, então, o mesmo procedimento. 1.531,25 menos 285,71 dividido pela potência máxima, mais uma vez, que é 1.531,25. Ao fazer esse cálculo e ao multiplicar por 100, porque porcentagem é porcentagem, por 100, encontra-se que o índice de fadiga é de 81,34%. Ao verificar em uma tabela de referência que o RAST permite essa classificação, nós usamos apenas três variáveis. Ou seja, potência máxima em watts por quilograma, potência média watts por quilograma, e índice de fadiga watts por segundo. Se nós pegarmos os resultados anteriormente resolvidos, nós vamos ver que 19,14 watts por quilograma está na classificação de excelente, pois excelente é igual ou maior a 15,95. A potência média está considerada como fraco, 8,25, porque está abaixo de 10,19. E o índice de fadiga está fraco também, porque ele tem 36,63. E para ser considerado fraco, basta ser maior ou igual a 10,86. Então, olha quantas informações importantes que nós podemos ter para o RAST. Para finalizar, então, eu deixo para vocês aqui os resultados do RAST nesse exemplo que nós tivemos. Olha quantas informações podem ser encontradas com um simples teste. Olhem bem esse slide, olhem bem essa tela. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos com o maior carinho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.